E aí galera da cachaça, essa aqui é pra aquela galera Que gosta de somar as caixas de brilho, hein E aí, que é nóis? Michirica do popó E aí, tá sonho, hein, lascada, menino Eu bebo pra botar boneco, boto o boneco no dedo Aonde tem mulher dançando, eu chego empurrando o dedo Eu bebo pra botar boneco, boto o boneco no dedo Aonde tem mulher dançando, eu chego empurrando o dedo Empurro o dedo na cara, tiro pra dançar comigo E vou chavecando ela, porque bebê é atrevido Empurro o dedo na cara, tiro pra dançar comigo E vou chavecando ela, porque bebê é atrevido Todo bebê é atrevido, todo bebê é atrevido Só sossega quando leva um tapão no pé do rito Todo bebê é atrevido, todo bebê é atrevido Só sossega quando leva um tapão no pé do rito Rapaz, tem um tal do Bebo, rapaz Que é bicho pra frente, menino Essa é pra galera da cachaça Eu bebo pra botar boneco, boto o boneco no dedo Aonde tem mulher dançando, eu chego empurrando o dedo Empurro o dedo na cara, tiro pra dançar comigo Empurro o dedo na cara, tiro pra dançar comigo E vou chavecando ela, porque bebê é atrevido Empurro o dedo na cara, tiro pra dançar comigo E vou chavecando a gata, porque ela Todo bebê é atrevido, todo bebê é atrevido Só sossega quando leva um tapão no pé do rito Todo bebê é atrevido, todo bebê é atrevido Só sossega quando leva um tapão no pé do rito Rapaz, eu acho que vou tomar as casas de pira hoje Pra tomar coragem pra chegar nessas casinhas, rapaz E aí